DJ Ruibu tá hoje, DJ Ruibu tá aí Vou chegar em casa e vou ter uma notícia boa Eu tô passando vários pegs aqui no ar Difícil é escutar a palavra de motivação Mas quando eu tiver no topo não quero do meu lado nenhum vacilão Meu dia vai chegar, Jesus vai me honrar E quando eu estourar, prometo minha mãezinha que sua goma tá garantida Meu dia vai chegar, Jesus vai me honrar E quando eu estourar, prometo minha mãezinha que sua goma tá garantida Vindo no meu corre, fazendo uma canção Creio que vai mudar essa situação Papai do céu tá vendo a senhora ajoelhada Foi todo dia e toda madrugada E pode ter certeza que se não vai ser em vão Deus sabe do desejo do nosso coração Nosso dia vai chegar, as goteiras vão parar Logo menos a goma tá construída Nosso dia vai chegar, as goteiras vão parar Logo menos a goma tá construída Pode descansar e viver sua vida de rainha Vou chegar em casa e vou ter uma notícia boa Eu tô passando vários bing aqui no ar Difícil é escutar a palavra de motivação Mas quando eu tiver no topo não quero do meu lado nenhum vacilão Meu dia vai chegar, Jesus vai me honrar E quando eu estourar, prometo minha mãezinha que sua goma tá garantida Meu dia vai chegar, Jesus vai me honrar E quando eu estourar, prometo minha mãezinha que sua goma tá garantida Vindo no meu corre, fazendo uma canção Veio que vai mudar essa situação Papai do céu tá vendo a senhora ajoelhada Foi todo dia e toda madrugada E pode ter certeza que se não vai ser em vão Deus sabe do desejo do nosso coração Deus sabe do desejo do nosso coração Inha, inha, nosso dia vai chegar As goteiras vão parar Logo menos a goma tá construída Inha, inha, nosso dia vai chegar As goteiras vão parar Logo menos a goma tá construída Pode descansar e viver sua vida de rainha DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Fazendo uma canção Veio que vai mudar essa situação Papai do céu tá vendo a senhora ajoelhada Foi todo dia e toda madrugada FO 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 F